Olá pessoal de casa, meu amigo Albice está no ar. Hoje estamos com dois convidados especiais, um Akita e um Doberman. Eu não vou poder entrevistar eles, mas eles vão participar aqui comigo do programa. Então no começo do programa agora a gente vai mostrar uma escola, que a gente fez uma reportagem lá em Campo Bom, onde eles têm um cuidado especial de passar informação para os alunos a respeito do cuidado que se deve ter com o mosquito mais perigoso do momento, o Aedes aegypti. Então a gente vai acompanhar essa matéria, certo? Vamos adiante. Bom pessoal, estamos aqui na história Presidente Vargas em Campo Bom e vamos conversar com a professora Cecília, que ensina ciências para as crianças sobre o projeto que fala sobre os cuidados que devemos ter com o Aedes aegypti, a nossa ameaça no momento. Boa tarde, tudo bem professora? Tudo bem. A gente está elaborando então na escola o projeto Combatendo a Aedes na escola, que engloba os alunos então de primeiro a nono ano. A ideia principal do projeto então é devido à grande demanda que a gente vê na mídia, do mosquito Aedes estar transmitindo aí a zika, chikungunya, dengue, várias doenças. Então passar as informações corretas para os alunos, como eles podem fazer para se manter livre dele e também maneiras corretas da gente... Prevenção. Prevenção, isso. O nosso objetivo maior então é englobar eles e passar isso para a comunidade escolar depois através de ações. A gente tem então um grupo em contraturno, que tem como ideia repassar então as ideias principais do projeto. Eles estão elaborando teatros, informações para repassar os colegas. A gente pretende ir para a rua também com os alunos. Trabalhar com a comunidade também, a divulgação com a comunidade é importante. Levar isso depois para a comunidade, fazer pedágios, parar os motoristas, explicando tudo o que eles viram. Já elaboramos repelentes na escola também. Então, de várias maneiras, mostrar informações corretas de como eliminar os focos de mosquito em casa, nos arredores. A gente pensa em fazer alguns mutirões para não ter focos na escola também. Ele é bem amplo, né? Você disse que tem do primeiro ao nono ano. Isso, aham. Os pequenos ou os grandes? Isso, desde os pequeninhos. E a ideia também é que os grandes consigam passar alguma coisa para os pequenos, né? E eles são monitores? Esse grupo que tu disse, contraturno, eles são monitores? Eles são alunos que estão participando de um grupo de adolescentes. Questão de saúde, né? A gente trabalha várias doenças e geralmente o que está enfocado, assim. Agora tem a questão da H1N1 também e a Dengue. A gente trabalha tudo isso, então, nesse projeto. Na verdade, é uma preocupação mais com a saúde, né? Isso, exatamente. E aí tem o grupo de monitores ecológicos que auxilia mais com a parte ambiental também. Que daí eles fizeram os repelentes. E o objetivo principal disso, além da participação das crianças, de informar eles e atingir a comunidade em volta da escola, ir para as casas? Isso, o objetivo mesmo é englobar a comunidade em geral, né? Porque a gente percebe que não adianta se preocupar com o foco aqui na escola, mas ter o foco ali do lado, né? Então, combater de maneira geral mesmo, né? Eles levar a informação para casa, para os vizinhos, né? Amigos. E o que trata o projeto, Cecília? Vocês falam sobre os cuidados para o mosquito não se reproduzir? O que vocês ensinam no projeto? É, inicialmente, assim, até tirar algumas dúvidas. Porque a gente vê na mídia a questão, ah, o Zika surgiu agora, mas será que já não tinha isso historicamente? A gente já tem essa questão na África, né? Existem casos de microcefalia, às vezes, não associado também ao mosquito. Então, deixar bem claro essas questões, né? O que já existe de estudos, de pesquisas, para depois, então, começar a parte da prevenção, né? Mas deixar claro quem transmite, né? Que é a fêmea que transmite, como é que funciona esse ciclo também, né? Como se reproduz? Isso. Que a água parada está, mas quantos dias, né? A água parada um dia já se prolifera o mosquito, né? Não, tem que ser sete dias. Então, todas essas informações, assim. E a questão do repelente que foi elaborado aqui na escola, como é que foi para os alunos a experiência? Ah, os alunos acharam bem bacana, porque foi feito com algumas plantas que eles até tinham em casa e não sabiam da ação repelente, muitas vezes, né? Nem os pais também, então? Isso, exatamente. Eles levaram para casa. No outro dia, os menores, né? Que tinham alunos de sexto ano junto, eles vieram bem faceiros. Ah, os mosquitos me pecaram menos mesmo, né? Então, foi bem interessante a ação, assim. E vocês produziram para a escola toda ou foi uma pequena quantidade, assim? Um grupo pequeno, só por enquanto? No primeiro momento, foi para o grupo de monitores, que daí eles levaram para casa até para testar, né? Então, está em fase de teste, né? Isso. A ideia agora é para que todos façam, né? A gente passar nas turmas ensinando. E como é que foi feita a embalagem, uma embalagem própria? Era em gel, era em creme ou era em líquido? Ficou em líquido e eles levaram em garrafinhas, né? Agora, a ideia seria fazer nas turmas e junto com isso também um folder explicativo, né? Que iria para a comunidade. A gente não tem para mostrar, infelizmente, mas a gente quer mostrar isso, esse trabalho desses alunos, né? A gente vai voltar aqui, num futuro bem breve, para mostrar isso para as crianças, né? E tem algum outro projeto já em mente? A ideia agora é amadurecer mesmo esse projeto, né? Que a gente ainda está bem no início e começar, então, as nossas ações, hein? Até porque é um assunto sério, né? Então, começando aqui na escola, acho que começa com mais fundamento, uma informação mais séria, com mais base mesmo, para depois ir para casa, né? Exatamente. A ideia mesmo é abrangir os pais, né? A comunidade em si e os alunos levarem isso. E aí, de quem foi a ideia do projeto? Tua ou da escola? A ideia foi compartilhada, assim, da escola, né? Com o que a gente já vinha fazendo. A gente já tinha vários professores de currículo também já trabalhando em cima disso, né? Já tinha algumas ideias, assim. Então tá, Cecília. Obrigado pela entrevista e sucesso no projeto. E eu quero voltar aqui para fazer mais imagens do projeto em andamento, né? E desse repelente. Deram nome o repelente, não? Não, ainda não chegamos a dar nome. Muito obrigado. Obrigada. Gabriela, daqui do quinto ano, né? Qual é o objetivo desse trabalho? O que tu aprendeu? O que tu quer passar para as pessoas em casa? Quais são os sintomas da doença? A gente aprendeu sobre todos os sintomas que dá, sobre a água parada, que não pode deixar, sobre a dengue, a zika. A zika é um sintoma bem parecido com a dengue, mas são sintomas leves e também causa dor de barriga, causa manchas, febre, suor, mas os sintomas são leves. Mas eles são bem parecidos com o da dengue, mas não são os mesmos. Não são os mesmos, mas são bem parecidos com o da dengue. E o teu estudo é a zika? É. E eu perguntei para ti antes, então é a zika, não é o zika? Eu acho que é a zika. A gente fala errado, eu também falei errado, né? E daí, é isso que não pode deixar a água parada, não pode deixar caixas de água aberta, não pode deixar garrafas de ponta cabeça. Não pode ou tem que deixar? É melhor deixar virada, né? É, porque daí sobra, às vezes sobra um pouco de água ali, e daí não pode deixar a água parada. E o mosquito adora? Uhum. Nós não, né? E daí também não pode deixar a água parada nos pneus. Às vezes tem também embaixo da geladeira que tem uma caixinha, que às vezes pode reproduzir água. Sempre trocar a água dos animais. É isso? É. Gabi, obrigado. Dá para perceber que você está um pouco tímida, mas que tu sabe bastante. Obrigado, tá? De nada. Agora vamos falar com a Amanda, colega da Gabi. Que está especialista na dengue. Vocês elaboraram um folheto, né, Amanda? Sim. Um folderzinho com os cuidados que devemos ter em nossas casas, para não deixar a dengue ou a zika vir. Daí, um desses cuidados é não deixar a água parada. Se for sair por um tempo, deixar a tampa do vaso fechado com detergente nas casas de praia, de veraneio. Essa é uma boa lembrança, né? Revisar as telhas em cima da casa, para ver se está tudo bem, se não tem acúmulo de água. Manter a tampa do vaso sanitário sempre tampada, de novo, né, do... Coisa, daí a gente fez um folderzinho com algumas fotos. E vocês estão distribuindo esses folhetos? Sim, a princípio a professora vai dar para a gente, para a gente... Ou a gente distribuir nas ruas, assim... Nas sinaleiras? É. Ou dar para nossos familiares para ter... Saber os cuidados que devemos tomar. Isso é importante, né? E a Amanda, tu sabe os sintomas da dengue? Sim, tem... Os sintomas da dengue é bem parecidos com os da zika, só que os da zika são mais leves, assim, sabe? Daí tem manchas vermelhas no corpo, febre alta e... Tem dor no corpo, não? Tem bastante dor no corpo, dor de cabeça. E os cuidados que tem que ter em casa são os mesmos do da zika? Sim. Não tem diferença, né? Não. O mosquito é o mesmo? Eu não sei se o mosquito é o mesmo. O que muda é o vírus, só. É. E o mosquito Aedes aegypti é um mosquito transmissor, ou seja, ele pega, ele pica uma pessoa que já está com dengue, daí ele pica outra pessoa, daí ele transmite para outra pessoa. Ele não nasce assim com... só nasce com o vírus. Então, juntos a gente vai eliminar esse mosquito, né? Sim. Muito obrigado. De nada. É interessante acompanhar e perceber que as crianças gostam desse tipo de assunto, de passar essa informação quando adquirida de uma forma coerente, de uma forma inteligente e animada. Então, tu vê que as crianças ficam um pouco nervosas na frente da câmera, mas eles têm prazer de passar a informação. Nós vamos para um rápido intervalo, nós três, e nós já voltamos. Fica com a gente. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri